Olá, eu sou Gabriela Garcia, bolsista do Colei, e hoje vou fazer a mediação de uma poesia deste livrinho aqui, olha. Esse aqui, Experiências de Escrevivência. Esse livrinho nasceu durante a pandemia. E a poesia que eu vou estar mediando hoje é da Daniele Cristina Machado. Ela se chama A Batalha. Vamos lá? Ela deseja mudar, mas está cercada pelo medo. Tem receio do julgar, traz na cabeça mil segredos. Decidiu no íntimo manter suas raízes, permitir todo seu corpo fluir, caminhar devagar junto às matrizes, sem saber certo aonde ir. As palavras amargamente entraram na sua mente. A fizeram prisioneira. Arrebentar essas correntes não se dá tão facilmente. Pode levar uma vida inteira. Dói não ter força o suficiente para arrancar um mal na gente, que a acompanha desde criança. Ela é fênix resiliente, curando uma ferida latente, mantendo as chamas da esperança. O que pode fazer no momento é libertar seu pensamento, voar alto onde puder. O cabelo, a qualquer tempo, deixará de ser um tormento. Vai viver como quiser. E aí, gostaram? Se gostaram, não esqueça de compartilhar, curtir, marca seus amigos, curta nossa página no Instagram, no Facebook e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Tchau!